Sabadão eu de rolé, brecadão tô de ornete Ela viu até piscou, que subi na minha garupa Chavôzão naquele pi Quero, 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 quero ver quem me segura Ô mulher, deixa de marra, eu sei que tu quer passear Pode ficar tranquilinha, e a X vai te chamar Chama, 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 e elas vêm Chama, 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 e elas vêm Ela gosta da ornete, gosta da bandite, Kavazaki mil e cem Chama, 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 e elas vêm R1, aí a blusa, a XRE também Vem, 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 vem Pra comer, hein, cachorro Ela, 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 ela viu até piscou, que subi na minha garupa Chavôzão naquele pi Quero, 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 quero ver quem me segura Ô mulher, deixa de marra, eu sei que tu quer passear Pode ficar tranquilinha, e a X vai te chamar Chama, 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 e elas vêm Chama, 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 e elas vêm Ela gosta da ornete, gosta da bandite, Kavazaki mil e cem Chama, 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 e elas vêm R1, aí a blusa, a XRE também Vem, 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 vem Pra comer, hein, cachorro Chama, 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 e elas vêm Sabadão, eu de rolé Brecadão, tô de orné Tô de orné